E fala pessoal, beleza? Hoje eu tô trazendo aqui pra vocês um vídeo de carro, é um vídeo diferente, mas um jogo bastante legal, muito legal mesmo. Peraí, tem dinheiro ali? Então, eu vou no menu e vou mostrar pra vocês. Eu vou aqui na garagem e, tá vendo? Já tá no 4, já tá no último. Tá no 4, tá no último. Aqui, ó. Ah, não, tava no 3, mano. Tava no 2, mano. Aqui, ó, tá no 4, tá no último. Eu não vou ser muito rebaixado. E aqui na frente, ó, tem como você tá modificando também. Não, lá de trás. Tem como você tá modificando, vai ficar de acordo com o carro e aqui também. Vamos ficar modificando aqui, então, agora. Vamos fazer isso. Aqui, em cima ou de baixo? Em cima ou de baixo? Ficou muito mais bonito. Então, agora vamos... Na frente aqui, porque fica com esse negócio feio aí. Não, não. Aí, vamos comprar esse daqui. Tá, agora aqui. Aqui, é isso aqui do carro, capô. Não sei se eu deixo no original. Então, eu só coloco um desses dois aqui. Acho que eu vou colocar esse aqui, né? Tá bonita. Vou colocar esse daqui, depois dessa flor. E... Aerofoil. Nossa, eu fiz esse filme. Até esse filme preto, hein? Ó, o carro, tá pronto. Só podia ter como mudar isso aqui atrás, né? Que tá muito feio. Se isso farou, é... Manterna, se dá, se ele fala farol. E as rodas. Eu vou colocar a porta. E aí, eu vou colocar a porta aqui, vamos dar uma voltinha na cidade. Quando eu chegar lá, eu vou ver os processos. E aí, eu vou colocar a porta aqui, vamos lá. E aí, eu vou colocar o carro. E aí, eu vou colocar a porta aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.